XRE 300 não pega. Fala galera, hoje estamos aqui com uma XRE 300 e ela veio aqui sem pegar, ela não pega. Se dá partida você percebe que o motor está girando livre, está sem compressão no motor. Nós vamos estar analisando o que aconteceu e vamos estar falando para vocês. Mas antes de começar a falar, de desmontar, uma coisa que aconteceu aqui com essa moto. Ela está com 90 mil quilômetros e a última vez que ele fez o ajuste de válvula foi com 50 mil quilômetros. Então ele passou 4 vezes do ajuste de válvula, de estar analisando. Porque nós indicamos aqui a cada 8 ou 10 mil quilômetros para você estar verificando o ajuste de válvula. Isso é muito importante para que isso não aconteça com a sua moto. Então agora abrimos a tampa de válvula e vimos que a válvula está totalmente presa de escape. E agora vamos abrir a parte de cima. Olha galera como está a situação das válvulas. E olha aqui, tem duas trinca perto da vela. Veja como está uma trinca grande. Agora estamos já aqui com o cabeçote prontinho para montar. Está vendo? Já fizemos aqui o preenchimento das trincas reforçado. Fica até melhor que o original, a gente fala, porque é outro material que a gente utiliza para fazer essa recuperação. Aqui olha, olha só as válvulas. Essa aqui principalmente, ela derreteu por trabalhar com a válvula presa. Isso ocasiona você não fazer a regulagem da válvula no tempo certo. Já aproveitamos também, verificamos a medida do cilindro. Já estava na hora também de trocar o pistão anel. Já vamos trocar também o pistão e os anéis da moto. Então galera, se você tem uma XRE, uma CB300, não importa o ano. Então fica esperto, faça o ajuste corretamente das válvulas no tempo certo. E para que não corra isso e você tenha um gasto a mais com a sua moto. Se você curtiu, já deixe aquele like, se inscreva no nosso canal. Tamo junto galera, fique com Deus.